Olá meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês, fazer mais uma viagem aqui, saindo de Roncador. Galera, eu queria falar pra vocês, mas antes de falar, inscreva-se no canal, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, o vídeo aí vai chegar a mais pessoas, vou fazer um contorno aqui, agora eu falo com vocês, vou fazer um contorno aqui, pessoal. Pessoal, eu queria falar com vocês sobre, é bom ser entregador, o truque ou não, lado ruim e lado bom. Então, a gente faz entrega em mercado, em cidade, seja também em construção. No meu caso, eu falo assim, em mercados, a gente faz aí em construção, então o jeito de recebimento é diferente, mas vamos falar na questão do mercado, né, comerciaria, mercado aí. Bom, o lado, vou falar do lado bom, primeiro. O lado bom, o lado bom é que a entrega, né, dependendo, tem gente que trabalha dois dias, fora, aí eu volto pra casa, recarrego de novo, mais dois, três dias, no meu caso, eu fico cinco dias fora. No meu caso, quando eu fico cinco dias fora, eu fico segunda, uma vez eu chego na quinta, aí eu fico seis, sábado, domingo, em casa. É o lado bom, porque foi em vista da carreta, né, na carreta, a carreta aí fica, a média é trinta a sessenta dias. Tem empresa que trabalha mais, não, venta dias, né, depende de qual empresa que você trabalhar. Mas, no meu caso, né, todos os finais de semana eu tô em casa, e aí é o lado bom, né. É, o outro lado bom, eu ainda não pensei, né, em casa. O lado bom é a minha família, né, então, tipo assim, é, eu tá bom, é a minha família. E aí eu tenho uma filha, tenho uma esposa, né, então, todos os finais de semana eu tô em casa. Eu tô em casa do meu sonho, ser caminhoneiro, né, lógico, o objetivo é de carreta, né, mas só se tá desistindo no caminhão, que é o meu sonho, já, né, aí, eventualmente, eu já pego o carreta. Tá perto da família, né, perto da casa, essa semana, né, então, assim. O lado ruim, enquanto eu falei, dois lados bons, né, mas o outro lado bom, que eu me lembro, sempre tem, mas é que a gente, na hora de falar, esquece. Fazer o contorno aqui, eu já falo. Então, vamos ir pra Iretama, pessoal, agora, Iretama. Tá precisando de roncador. Pegar a rodovia ali, pessoal, vou falar o lado ruim, fica mais melhor pra vocês. Deixa vocês um pouquinho ansiosos aí pra falar o lado ruim. Tô tendo o lado ruim, né. E agora também que eu vou lembrar dos tendo mais lado bom. Fala, dá um pé, ó. Chuvando aqui, né, velho, não tá mais, né, mas tem uma curva. Fua boa, fiz entrega e bate chuva. Sobado de água. Chuva. Deram um pegadinho, pessoal. Sob... Fraco, pegadinho, tem coisinho, pegadinho. Mas tem que fazer entrega, né, pessoal. Aqui, eu esperei um pouquinho, viu, se passava chuva ou não passava. E eu disse, ó, depois molhar mesmo. Por mim molhar mesmo. Tinha de jeito. Minha capa eu deixei em casa. Quando eu trago a capa, é difícil chover. E quando eu esqueço a capa em casa, chove. já acho que eu vou trazer a capa pra escovar a espantar a chuva. Então, pessoal, o lado ruim da entrega do mercado é o seguinte. Você passa muito estresse. Mercado. Porque não é todos os mercados que recebem, né, mercado que é agendado. Tem gente que tem mercado que é agendado. Você vai lá no horário, mesmo assim, enrola com a assistência de você. Aí já atrasa as outras entregas da sua. Porque a minha frase é, ó, a entrega é... É, sai por uns 50, 60 entregas. Então, acho que você, não depende só de uma entrega. É muito claro, é entrega. Se atrasar o mercado, por exemplo, e duas, três horas de mudança, já são três horas perdidas lá no fim da roda. Aí você, esse programa vai estar em tal lugar, aí, às vezes, o mercado de atrasa, ele acaba não dando certo. No começo, eu fazia bastante isso, né. Agora eu nem faço mais, porque eu consigo ficar rota. Sei qual é o lugar que tu vai ir rolar e tal, né. O lado ruim que estressa muito é isso, né. O mercado não recebe, assim, tipo... A maioria recebe, né, tipo, né. Eu já peguei algumas amizades com os diferentes, né. Então... É, lógico, tem que respeitar também nada, porque tem amizade que passa na frente, não é. Não passa na frente. Se tiver três horas, dá, recebe o seu terceiro, né. Se a primeira vez. Tô querendo dizer que, tipo, só porque eu tenho amizade, eu só tenho diferença. Não, não dá a ver isso, né. É... São as duas baixas lisas, né. É... Tem mercado, mesmo sendo... Tendo um desastre diferente, mesmo assim, enrola, né. E... Nem agora, com mês de ano, é mais tranquilo. Mas mês de ano, mais, final de ano, posso dar muita entrega nas costas de fazer. Mas tem que... Depender de mercado, aí, eu atraso, eu atraso, tudo. Tem que pensar... É... É uma correria danada. E... O lado ruim é isso, né. A carreta... É... Ah, mas fica aí dois, três dias de topo. Mas... Você sabe que a entrega vai ser no mesmo lugar. Você não depende... De... Tá, tipo... Ah, descarregaria e depois descarregaria em outro lugar. Não. Você vai só ficar preocupado em descarregar e... Pra carregar outra, pra que você tenha um salário melhor, né. Principalmente quem trabalha na comissão. Mas, fora isso... Você não tem preocupação se vai descarregar ou não. Porque... Porque... Você sabe que... A carga vai ser no mesmo lugar na carreta, né. Então... É... Nem eu trabalhava na cerveja. A carga era no mercado só. Então, tipo assim, eu não tinha preocupação a... Não tinha que descarregar. Não tinha que descarregar. Não tinha que descarregar. Não tinha que descarregar. Pra poder carregar de novo. A gente... Quando... Mais carrega, pra gente... É melhor. Mas... A gente não tem aquele estresse, né. Aquela preocupação... Igual aqui tem, né. Porque aqui... Além de ter preocupação... É estresse... Né. Se não acabar a rota... Aí tem que montar carga... E já tem hora. Graças a Deus, né. No passado... Eu não precisei montar... E montar carga, né. Tem esse mercado aí que atrasou, mas... Eu não consegui adiantar. Aí quando eu adiantei... Eu consegui acabar. Então... Deu bom. Mas... É isso, pessoal. A entrega... Truque... É boa. Afinal, você não tem casa. Depende da rota se pegar. Fica dois dias fora. Ou dependendo até... Um dia só. Fica nem um dia fora, né. Depende da rota. Então assim... O lado bom é esse. Né. Mas... Eu escolhi entre... A... Truque... Entrega. Eu prefiro carreta. Porque é um lugar só. Eu prefiro pegar menos estresse. 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 Porque... Apesar que tá tipo... Fica longe da família, né. Mas saber... Cê acha um trampo aí... Cê acha? Só não pode ser na comissão, né. Porque... Na comissão cê tem que trabalhar. Na comissão cê tem que vender em empresa que... Cê pode escolher, né. Pega a folga aí. Ficado, né. É... Uma semana. Fica um dia em casa. Ou... 15 dias. Fica dois ou três. Ficado. Mas aí cê sabe que... Né. Se você vai ficar o mês todo. Cê tem que ter um funcionário bom, né. Tipo assim... Pra você trabalhar o mês e pegar cinco dias. Aí compensa mais. A meu ver, né. Mas... Mas se você não liga muito. Pra... Que o salário seja assim tão bom. Seja assim razoável. Cinco mil. Seis mil. Um salário razoável. Então tá... Um serviço assim aí tá de boa, né. É um serviço bom. Nem aqui. Quando eu tô... É... Não é ruim. Passa estresse. Bastante. Né. É... Mesmo... Tô na rota que faz tempo. Mesmo assim. Passa estresse. Né. É uma coisa normal. Então... Mas não é uma coisa assim. Tipo... Difícil. Então galera. É... Se cê souber. Com um ponto. Quem trabalha na entrega aí. Deixei nos comentários, né. É... Deixei esse meu ponto aí. Né. Né. Tem lado mais ruim também. Né. Tem lado ruim também. Né. Se cê se tiver cheio de entrega. Quando cê... Tem um acidente. Tem que ficar parado aí. Duas horas. São duas horas perdidas. E assim. Na estrada. Como a gente pode acontecer. Né. Cê tá ali a... Lotar de entrega. Aí cê tem que trabalhar. Pra acabar na sexta. Aí chega aí. Tem uma obra. Um acidente. Aí fica na fila parada. Né. Principalmente... Foi no fim de... Fim de tarde. Né. Cê tá lá. Pra adiantar a cidade. Aí cê chega lá. Né. Olha o bom caso, né. Tô em Pareta. Pouça e Pouca. Eu tava cheio de entrega. Aí tipo... Aí tipo... Aí eu tô indo. O cara adiantar por menos umas 5 entregas. Né. Que eu cheguei lá umas 4 e meia. Até... Cê tem até umas 4, 5 entregas. Né. Cheguei lá. Faço entrega. Faço mensagem. Aí até umas 6 e meia. 6 horas. Eu já fiz umas 3, 4. Aí... Se tem uma fila aqui. Então assim. Se tem uma fila aqui. Né. Aí provavelmente já... Já perdi o dia. Então tipo assim. E se 4... De 4 entregas. Né. E tivesse parado. Eu ia perder 4 entregas. Tipo. Aí que no final da rota. Já ia fazer diferença. Então isso também. Ótimo. Pode ser. Pode ter acidente. Pode ter obra. Né. Então. Isso pode ficar em fila também. Né. Ó. Eu tô aqui. Tem também um carregado de madeira. Como vocês vão vendo aí. Ele tá bem carregado. Tá subindo aí. Leve. É. De boa. Tá bem pesado. Eu tô bem mais leve que ele. Mas eu tenho que esperar. Porque. Quem tá. Tem que dar. É. Pode ultrapassar. Gente boa também. E aí. Eu tenho que esperar uma brecha. Pra poder. Dar uma passada dele. Mas aí. Eu tô tranquilo. De boa. Se tivesse apressado também. Eu já tava. Agoniado. Né. E. E. Não pode né. Que as vezes. Que tá agoniado. Quer ultrapassar. E. Mas eu não. Eu faço. Eu espero. Mesmo que eu tenha atrasado. Eu espero uma brecha. De boa noite. Eu não sei. Quando tá saindo. No aldeia. Pra vocês. Pessoal. Espero que ele é bom. Daqui a pouco. Eu vou encerrar o kit. Pra ficar muito longo né. Deu uma chuva boa. Tava precisando. Deu uma refrescada. Talvez. Tivei um banho de chuva. Eu aceito. Mais ainda. Pessoal. Não espera. Não pega a gripe. Tem ocasião de chuva também. Pessoal. Nem falei assim. Vendendo. Vendendo a entrega. Tem que ir. Entregar a baixa de chuva. As vezes. Tem um mercado. Que não aceita. Tem a caixa molhada. Tem que esperar. Parar de chuva. E depois. Carregar. Pra não moer a caixa. Porque o mercado não liga. Não tem problema. Mas tem mercado. Que já liga. Entendeu? Eles falam que. A moer a embalagem. Mas a embalagem é bem lacrada. Não tem como moer o produto. Se moer a caixa. Às vezes. Vai estragar o produto. Mas. Mesmo assim. Eles é enjoado. O mercado quer. É foda. Se der uma chuva. De. Uma hora. Uma hora e meia. Aí. Você já perdeu. Uma hora e meia. Mas. Você consegue. Descarregar. Com o mercado. Mas. Com o. Com o. Plástico. E tudo. Mas. O plástico. Também. Não vai. Salvar. 100%. Porque eu descarrega. O carrinho. Até. Eu pôr no carrinho. Para depois pegar. O plástico. Já moer a caixa. Também. Tipo assim. O plástico. Vai salvar. A caixa. 100%. Mas. Tem vezes. O mercado. não aceito ainda tem que esperar vou descarregar então pessoal, isso foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado espero que tenha falado deixe no comentário se eu falei errado se eu falei errado a gente está tudo para aprender talvez eu falo uma coisa que não está certo talvez é a minha opinião mas cada um tem uma opinião essa é a minha opinião isso você pode recomentar a gente aprende cada dia então galera fui vou deixar o vídeo rodando um pouquinho para vocês aí e ver a paisagem vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos para não esquecer de se inscrever no canal deixar aquele like compartilhar com os amigos para fortalecer o canal tem novidades aí no final do mês dá para chegar aí uma surpresa vou mostrar para vocês para depois vou gravar o vídeo para depois gravar o vídeo vocês devem estar imaginando que é né mas uma surpresa aí às vezes às vezes vocês acham que é mas também não é mas é um negócio para tentar melhorar o vídeo para vocês ficar bem legal então galera novamente falo fiquem com um pouquinho aí e tchau adeus Deus abençoe em cada um de vocês tchau 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 Obrigado.